Salve nação cruzeirense, mais um vídeo aqui no nosso canal, a gente vai trazer mais notícia pra você não é notícia boa, o título do vídeo já mostrou, a miniatura do vídeo também já mostrou é sobre o Sérgio Nonato aí, ex-diretor-geral do Cruzeiro infelizmente a gente ainda tem que falar dessas pessoas né porque mais notícias vem sendo veiculadas aí nos dias né todo dia a gente tem alguma coisa nova e hoje a gente teve uma notícia aí que parece ser algo surreal, se realmente for verdade né então antes de começar a falar certinho das informações de hoje pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o gostei no vídeo comentar aí também, participar com a gente interagindo, comentando aí a sua opinião que a gente sempre responde também, então participa com a gente e a gente comenta aí essa notícia do jornal O Tempo que surgiu nesta sexta-feira pela manhã que o Sérgio Nonato teria recebido aí mais de 73 mil reais referente a uma premiação só do jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil no ano de 2018, jogo de ida, agora você imagina só né um diretor-geral receber 73 mil reais pela vitória da equipe num jogo de ida de Copa do Brasil oitava de final, cara, é inaceitável imaginar isso se fosse uma final aí você imagina que é apenas a oitava de final e o diretor-geral ganhando 73 mil reais é brincadeira né aí o Sérgio Nonato ainda tentou justificar que esse pagamento ainda era referente a premiações, não só a esse jogo, tem até a fala dele, o abre aspas não existe prêmios por jogo na Copa do Brasil o Cruzeiro como todos os clubes brasileiros paga prêmio prêmio bicho, ele quis dizer, aos seus atletas e alguns funcionários por objetivos alcançados mas o comprovante assinado segundo o jornal O Tempo estava constando que era referente a esse jogo contra o Atlético Paranaense e aí se você imagina, ah, mas 73 mil reais vamos deixar assim, mas tem muito mais coisa envolvida a isso né Sérgio Nonato já tinha um salário altíssimo no Cruzeiro era um cara que trabalhava na televisão não tinha condições do nada ir pro Cruzeiro no cargo de diretor-geral e passar a receber esse valor mensalmente ainda ter essas premiações o que a gente está falando aqui são de pessoas que enriqueceram formaram ali um patrimônio que talvez dê pra viver o resto da vida administrando o Cruzeiro ali em um ano e meio mais ou menos então são pessoas que se aproveitaram do clube pelo que parece nos relatórios que são divulgados que vão conseguir viver o resto da vida aí com esse dinheiro tirado do Cruzeiro e aí a gente falou aqui de concessão de patrimônio de ficar rico, conseguir viver o resto da vida e obviamente também a gente tem a noção de que não dá pra ninguém viver o resto da vida toda recebendo apenas 70 mil reais em uma premiação, 80 mil em outra precisa ser algo muito além disso né e é isso que a gente vai falar que o jornal O Tempo também destacou alguns pagamentos aí de períodos ali que empresas relacionadas ao Sérgio Nonato receberam que são coisas surreais no período de janeiro de 2018 a outubro de 2019 a empresa SRN Consultoria Esportiva recebeu 714.389 reais referente aí a esse período que a gente citou então essa empresa tem ligação aí de acordo com a divulgação do jornal O Tempo com o Sérgio Nonato e aí você tem mais um pagamento absurdo aí que ultrapassa o valor de 1 milhão de reais que foi do período de outubro de 2018 ao período de janeiro de 2019 o valor é exatamente 1.167.530 reais então o Sérgio Nonato aí se você somar isso aí tudo dá pra explicar a situação do Cruzeiro né aí você acrescenta ingressos você acrescenta o salário mensal dele acrescenta o que ainda não deve ter sido divulgado então o jornal O Tempo trouxe essa notícia a essa informação com alguns números ali se isso tudo for verdade é algo totalmente surreal né o Cruzeiro já divulgou ontem na live do Sérgio Rodrigues e confirmou hoje na sexta-feira que ajuizou aí a ação contra o Wagner Pires de Sá referente ao cartão corporativo do clube que foi utilizado em casas de entretenimento adulto em Portugal e também em Rio Grande do Sul em Porto Alegre em Porto Alegre foi naquela partida contra o Internacional no ano passado então muita coisa errada que o Cruzeiro tenta correr contra o tempo para se recuperar financeiramente a gente consegue entender o porquê disso né é alguns algumas coisas não dá para aceitar mesmo a gente espera que essas pessoas paguem por isso é pessoas como essas que fizeram isso com o Cruzeiro não podem frequentar Mineirão não podem frequentar Toca da Raposa não podem participar de eventos do Cruzeiro é inadmissível que essas pessoas participem de algo não podem participar de eleição como foi o Sérgio Nonato votar não pode participar de eleição como foi o Zé Perrella voltar porque todo mundo ali está envolvido a gente sabe que todo mundo tem um rabinho ali preso ali com uma outra pessoa a gente está cansado é dessa velha política do Cruzeiro que acabou colocando o clube nessa situação então a gente fica aí no aguardo para ver como vai funcionar isso e não dá para aceitar também o Gilvan de Pinho Tavares participando da comissão que vai aí montar a reforma a proposta de reforma do Estatuto do Cruzeiro porque o Gilvan também tem muita culpa nisso algumas dívidas como essa aí do Denilson como essa do Ilha do Bigode já são da gestão dele não são da gestão do Wagner de Pires o Wagner de Pires ali apenas participou de uma gestão que parece que teve muitas imoralidades deixou essa dívida ainda maior mas o Gilvan também participou disso não, talvez não com imoralidades mas talvez com uma gestão muito ruim que prejudicou muito as finanças do Cruzeiro o Cruzeiro ficou totalmente endividado depois dessa saída do Gilvan e também do Wagner Pires então essas pessoas não podem seguir participando de decisões importantes no clube não podem participar de jogos no Mineirão a gente não pode aceitar tem que ser pessoas não gratas tem que ser pessoas ali que não são bem recebidas no clube é o que a gente espera e a gente fica na torcida em primeiro momento parece que o Sérgio Rodrigues está trabalhando para conseguir fazer isso a gente vai seguir acompanhando e seguir cobrando que é o papel do torcedor nesse momento também cobrar mudanças porque senão a situação vai continuar a mesma então esse aqui foi o nosso vídeo dessa sexta-feira a gente já postou um outro vídeo trazendo as notícias do Cruzeiro também porque tem informação sobre a volta do Campeonato Brasileiro você clica no cardzinho aqui em cima você vai para o vídeo então assista lá se inscreva aqui no nosso canal deixa o gostei no vídeo deixa a sua opinião aí nos comentários e siga acompanhando a gente aqui no YouTube que tem vídeo novo todo dia E aí e aí Obrigado.